Em dezembro de 2008, Thiago Silva deixava o Fluminense pelo Mila da Itália e saía do Rio de Janeiro, do Tricolor Carioca, como um craque. Depois de 15 anos, o Thiago Silva volta para o Fluminense, mas agora como uma lenda. O Fluminense ganha não só um zagueiro, o Fluminense ganha um técnico dentro de campo. Olha só como que o Thiago Silva consegue organizar a linha defensiva, o sistema defensivo do Chelsea, ou de qualquer time que ele jogue. Você vê que ele se movimenta, ele está bem fino, inclusive, com o corpo em dia, e o tempo todo, orientando os seus companheiros. E todos respeitando o jogador. Olha lá, aponta, fala, orienta, organiza. Olha aí. Para aquelas duas crianças registradas lá em Xerém, Marcelo e Thiago Silva, de sair de Xerém, rodar o mundo, ganhar tudo o que é possível para o jogador ganhar. Voltarem como duas lendas. Agora vão se abraçar e, se Deus quiser, comemorar grandes títulos vestindo a camisa Tricolor, a armadura Tricolor, que foi a primeira que formaram os dois atletas como jogadores lendários no futebol mundial.